Eu renasci da cinda, pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa morrer E a porta velha viu, ninguém mais vai te dar Deus viu que o sol secou a lama A luz que vem do céu, batiu no sol e nasce planta O barulho sempre dizia que o falcão ia ter fama Bras que viraram as costas, viu que o meu filme não é drama Eu já passei por isso, sei bem como é Tô fazendo a barra, tá tipo igual o Noel Quem trabalhou não sei, quando eu chorei Ninguém só vai matar quem for guerreiro de fé E na salva de pedra eu fiz aquele leão Não tinha nem os dois e trinta do busão Quem não gosta de nós tá podre o coração Pulei muita catraca e não pulei mansão Selecionei, separei, vi quem não era amigo Anjos e demônios sussurravam no ouvido Um lado me falava, nego dedo no gatilho E o outro me dizia muita calma Tu és meu filho E desde o ventre da minha mão já tá descrito Mas eu pra ser lucro não tá poluído Foi entre milhões que nós foi escolhido História de gigante não cabe no livro Eu vi como Davi Derrotei gigante Fiz o meu império, obrigado funk Pilhas e pilhas de Jordan na minha estante Gira que vira vida, roda de gol Eu renasci das cinzas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que ele abriu ninguém mais vai fechar Eu renasci das cinzas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que ele abriu ninguém mais vai fechar Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre teve aqui Na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim A caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pedem no chão pra relembrar o que nós já sofreu Água refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão mas sigo sempre paliado com Deus Não perca a fé ela motiva a buscar Alô minha vida Lembra quando me tirou Vai vendo é que o tempo passou O rão é grande muitas vezes e ela é pequena Nós estourou pra veladinho e entrou pro gang Vai se ver por aí Pode acreditar vou tirando o lazer O tempo pra gastar deixa a dose de whisky Que hoje nós vai blindar Bota a vitória nas letras Sonhos e planos Simo lutando Que Deus me olhe E olhe meus manos Aí gêmeo Cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos Simo lutando Que Deus me olhe E olhe meus manos Eu vim de longe Demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha eu sei que sempre vai brilhar A estrela brilha eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim A caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé ela motiva buscar Alô minha vida Lembra quando me tirou Vai vendo É que o tempo passou O mundo é grande muitas vezes ele é pequeno Nós estourou pra veladinho e entrou porque Nós se vê por aí Pode acreditar vou tirando o lazer O tempo pra gastar deixa a dose de uísque Que hoje não vai brilhar Falta a vitória nas letras Sonhos e planos Se luta no mundo Que Deus me olhe E olhe meus manos Aí chega Cê sabe o quanto não lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos